Se o apocalipse zumbi tivesse acontecido aqui no Brasil, será que a gente ia se livrar desses monstros com muita ginga e muito olé? O jogo Zumbi Olé foi criado em 2015 e eu participei dele como criador de roteiro e como modelador 3D. E como a ideia do jogo era que ele pudesse funcionar em qualquer celular, os modelos dele são bem simples. Olha o modelo do zumbi aí, ó. Então que tal a gente fazer o Unwrap UVW desse zumbi no Blender juntos? Vai lá, aqui embaixo tem o link pra você acessar a pasta do Ilustra Dicas e você baixa esse arquivo. Você vai trabalhar junto comigo abrindo a malha desse modelo que realmente foi pra um jogo. Fazer o Unwrap de um personagem ou de um objeto complexo é uma tarefa bem repetitiva. Por enquanto a gente só fez o cubo, a gente teve que abrir o cubo uma vez só. Mas aqui a gente vai fazer cortes e vai abrir várias vezes. Então a gente vai fazer um processo bem simples. A gente corta e acha uma área. Achou uma área, a gente vai selecionar essa área e abrir essa área. Abriu essa área, a gente coloca dentro da parte de textura. São três etapas que vão ser sempre repetidas, né? Então primeiro corta, depois seleciona e abre, depois coloca no local. E a gente vai ficar fazendo isso várias vezes. Até por isso, eu vou mostrar só um pouco da abertura do corpo do personagem. Porque o resto eu quero ver se vocês conseguem fazer. Eu vou mostrar duas vezes o processo e falar assim, ok, agora repete aí na perna, repete no dedo, repete no braço. Vamos ver aí o que vocês fazem, certo? Bom, mas pra começar tem algumas dicas e tem algumas teclas de atalho que vão ser bem úteis. Primeiro, porque quando a gente começar a gente vai ver que o personagem está explodido. Vamos ver o que aconteceu com esse personagem aqui, ó. Eu vou dar um clique aqui no zumbi, no corpo dele e vou vir aqui no UV Editing. Quando eu venho no UV Editing eu vejo que, meu Deus do céu, esse zumbi aqui, a malha aberta dele está completamente explodida. Por quê? Bom, porque a gente vai modelando o personagem e a malha aberta não está aberta, está toda zoada, está como se fosse um cubo. E aí ele vai colocando e ele não vai se importando com aquilo. Quando a gente termina, a gente tem que olhar e falar assim, ok, agora eu vou abrir direito. Mas vamos para um primeiro passo, só para isso não assustar a gente, né? Porque a gente olha para isso daqui e fala assim, meu Deus do céu, olha só. Está tudo esticado, eu não vou terminar nunca isso, então vamos fazer de uma forma que fique um pouco mais palatável, né? Eu vou apertar aqui o botão direito em cima desse zumbi, vou vir aqui em UV Unwrap Faces e aqui eu venho em Smart UV Project. O Smart UV Project, quando eu clico ele, olha só, ele vai pedir aqui que tipo de smart que eu quero, vou dar só um ok aqui. E o que ele vai fazer é abrir a malha automaticamente de acordo com uma inteligência artificial que o Blender tem, né? Se a gente for dar uma olhada, ele até que fez direitinho. Ele fez o corpo aqui cortadinho, aí ele fez um pé, ele fez a mão, olha só. Está certo? É, está certo. Vai funcionar? É, vai funcionar. O que a gente tem que fazer para funcionar direito? Bom, a primeira coisa é que a gente precisa entender o que a gente está vendo, né? Eu olho para essas partes aqui, ó, e eu não sei que partes que elas são. Então a gente tem que abrir a malha primeiro de forma que a gente entenda o que a gente está vendo, né? Porque se eu levar lá no Photoshop para pintar em cima, eu vou pensar assim, peraí, isso daqui é o quê? É um cotovelo? Isso daqui é o quê? Putz, eu não sei. E aí você vai pintar de forma jogada? Não. É melhor a gente ter o corpinho bonitinho de pé, a gente ter a mãozinha paradinha aberta para a gente poder pintar. Então o ideal é que primeiro a malha aberta seja visível o personagem, né? A gente precisa ver o personagem para poder pintar. A segunda coisa é a seguinte, as linhas de corte, essas linhas de corte aqui, elas vão importar muito para o bake que a gente vai fazer lá na frente. Normal map dá um monte de problema com os cortes. Então se eu deixar um corte aqui, ó, no pescoço, e esse corte está bem visível para a câmera, talvez crie um glitch aqui durante o jogo, durante a animação. Então o ideal é fazer os cortes de forma a esconder as linhas principais dessas scenes, beleza? Então vamos começar de forma simples aqui para a gente entender. O que eu faço sempre, e isso daqui agora eu vou começar a mostrar uma etapa de trabalho minha, algumas pessoas fazem diferente, o que eu faço é selecionar tudo o que está errado e colocar do lado de fora do um por um da textura. Muito bem, eu jogo tudo para fora. Eu sei que os que estão fora estão errados, os que estão dentro vão estar bem certinho, bem bonitinho. Então vamos começar a fazer. Primeiro de tudo, eu vou vir aqui no braço, e eu quero destacar esse braço aqui, ó, para que quando eu abra ele, ele abra como se fosse um cilindro, né? Então você imagina, eu vou cortar de um lado, cortar do outro, passar uma linha entre os dois e abrir. Então ele vai fazer um tapetinho só com o braço. O que eu vou fazer é dar um clique aqui, opa, apertar dois aqui para vir só com o edge, e aí eu vou circular esta parte do braço aqui, ó, vamos lá, circulando, 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 e aí eu aperto o botão direito e falo mark sim. Legal, marquei aqui a curva. Depois disso, eu vou vir aqui do lado, vou selecionar esta parte aqui, ó, vou segurando o shift aqui e vou apertando. Olha só, vocês estão vendo que o meu ponto de giro, ele não está na mão, né? Ele está no centro do personagem. Não, 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 eu quero dar um zoom aqui e girar e ficar bom. Então, se você assistiu lá aquela minha primeira aula, Blender Essencial, você sabe que a tecla de atalho aqui do lado, que é o vírgula, o del, na numeração lateral, quando eu aperto aqui, ó, ele dá um zoom nessa parte, e a partir de agora, olha só, o giro da câmera está para aquilo que eu estou selecionado. Essa é uma dica muito boa, bacana? Ah, Tabajara, mas eu não tenho aqui o numpad do lado do meu teclado, porque eu uso notebook, ele não tem a teclinha. Tudo bem, não tem problema, você vem aqui em View e clica aqui, ó, em Frame Selected, ok? Olha lá, numpad, o vírgulazinho ali, ó, dou um clique e boa. A partir de agora, a rotação dele está de acordo com a seleção que eu tinha antes. Beleza? Então, eu vou aqui continuar. Continuando, opa, selecionando com Shift aqui, ó lá, certo? Botão direito, vem aqui e dou um Mark Sim, ó lá, Mark Sim. Então, a partir de agora, eu tenho já recortado este braço, ó lá, tá vendo? O braço está recortado, e o que eu vou fazer vai ser selecionar uma área aqui embaixo para ser a área de corte que vai transformar esse braço num tapete. Aí você vai perguntar para mim assim, mas Tabajara, por que você cortou aqui e não aqui ou aqui na frente? Bom, vamos lembrar que uma das partes importantes de recortar e abrir uma malha é esconder as Sims, né? Tem hora que não dá mesmo, né? Você vai vir aqui e falar assim, pô, para cortar o braço tem que ser um corte aqui, então vai ficar aqui e não tem como. Mas aqui eu posso tentar esconder alguma coisa. Nas animações, normalmente, essa parte aqui, ó, da frente do braço, ela fica à mostra em todo momento, né? Porque o personagem está de frente, então você vê aqui essa parte aqui do braço, bacana? E se eu for cortar atrás, né? Ah, nas animações, a gente pouco vê o personagem de costas. É, mas se for um game em terceira pessoa, você vai estar vendo as costas do personagem o tempo todo. Aí você vai estar vendo esses cortes aqui, ainda mais um cortezão gigante, né? Então, não é por aí. O que a gente tem que fazer é achar um corte que fique escondido. Então, talvez aqui, ó, que é quando o personagem fica com o braço relaxado, ou seja, a maior parte do tempo, ou mesmo que ele fique correndo, e quando ele está correndo, ele está com essa parte aqui presa, ó, eu fazendo galinha aqui, ó, a parte presa. Quando você estiver correndo, você não vai ver isso olhando com a câmera nem de costas e nem de frente. Então, essa parte aqui, ó, que encosta no torso é a parte mais adequada para a gente fazer um corte, né? Então, eu vou vir aqui, botão direito, e vou dar marxinha aqui de novo. Certo? Legal. E agora eu preciso selecionar toda essa parte aqui, ó, para só essa parte eu colocar dentro da área de o que está pronto. Se eu apertar A, olha só uma tecla nova de atalho, hein? Se eu apertar A aqui, ó, olha só, ele seleciona todo mundo, bacana? Mas tem uma outra tecla de atalho que é específica para fazer a malha aberta, que é a tecla L. Quando eu aperto a tecla L, olha só que interessante, ele vai até as bordas de um sim, tá vendo? Então, se eu apertar a tecla L aqui agora na mão, ó, ele pegou toda a mão. Se eu chegar aqui em cima e apertar L, olha só, ele pega todo o resto. Então, eu vou deselecionar, vim só no braço e apertar L. Olha só, selecionou o braço aqui, e agora com o braço selecionado, botão direito, eu venho aqui agora em Unwrap Faces, e eu venho aqui em Unwrap, e tcharam! Ele abriu o braço, olha só que maravilha! Então, ele fez o corte ali atrás, abriu, e... Ah, Tabajara, não ficou retinho, não, não ficou, né? Porque o meu pulso é menorzinho, essa parte aqui é maiorzinha, e voilá! Olha só, eu posso só diminuir aqui um pouquinho, e essa parte do braço está aberta. Posso rotacionar aqui assim, ó, né? E vou colocar desse lado aqui, ó, só para a gente saber que esse daqui é esse braço. Vamos repetir rapidinho no outro braço aqui, ó, vamos lá! Então, eu primeiro seleciono aqui com o Edge, olha só, selecionei com o Edge aqui, dibiribiri, dibiribiru, botão direito, marxinha aqui, ó, né? Aí depois eu venho aqui desse lado, dibiribiri... Ah, não quero ficar fazendo tudo isso! Tem uma outra tecla de atalho? Tem! É muito simples, ó, opa! Você seleciona aqui, segura Shift e Alt, e quando você clica, ele faz o loop. Vamos ver de novo, olha só, dou um clique aqui, seguro Shift e Alt, e dou um clique aqui, e olha só, ele pegou tudo o que é linha direta, né? O que a gente chama de loop, quando ele vai direto. Se por um acaso aqui tivesse uma bifurcação em triângulo, ele não conseguiria fazer isso. Isso daqui também é até uma das explicações de por que a gente não usa triângulo, a gente usa quadrado. Porque o quadrado, ele deixa que essas linhas aqui, ó, fiquem em loop, né? Olha só, se eu segurar o Alt aqui, ó, fica em loop. Então eu vou clicar primeiro aqui onde eu quero, seguro Shift e Alt, dou um clique, selecionei tudo, botão direito, e Mark Sim. Legal! E depois aqui embaixo eu vou fazer a mesma coisa. Opa, deixa eu só ver se eu coloquei no lugar certo. Aqui, ó, selecionei todos esses caras aqui, ó. Ah, eu posso então clicar aqui e depois segurar Shift e Alt? É, até posso, mas bicho, ele vai embora, né? Aqui já é um pouquinho mais complicado. Então eu vou vir aqui, selecionar tudo aqui, ó. Boa! Botão direito, vou lá, dou um Mark Sim. E aí, lembra da tecla de atalho? É a tecla L. Opa, eu tenho que vir pra 3, né? Que é polígonos. Aí eu aperto o L, e aí ele seleciona tudo. Botão direito, Unwrap Face, Unwrap. Aí, muito bom! Aí eu vou dar uma rotaçãozinha aqui, e vou diminuir. Mas peraí, Tabajara, cadê o outro braço? Ah, o outro braço eu preciso selecionar pra ver. Vou apertar L aqui de novo. Aí, né? Muito bem, vou apertar G aqui, dar um zoomzinho. Opa! Eu vou deixar eles mais ou menos no tamanho. Bacana? E vou colocar pra cá. O tamanho aqui dentro importa, tá? Mas eu não vou explicar isso agora. Primeiro vamos pra aula de cortes, e depois a gente começa a explicar algumas coisas um pouco mais complexas. Vamos lá! Então, eu vou agora cortar o pescoço, certo? Vou dar um clique aqui, segurar um Alt e dar um clique. Olha o que eu falei. Uma bifurcação aqui, ó. Toda vez que a gente tem uma bifurcação, ele dá um trabalho. Ah, mas não tem triângulo. É, mas ele não tá sabendo pra onde ele vai. Se essa linha vem pra cá, ou se essa linha vem pra cá, né? Olha só, eu tenho um ponto que divide muitos, né? Então, eu vou ter que continuar. Seguro Shift, dou um clique aqui. Seguro Shift Alt, dou outro clique. Aí ele foi até o outro lado. Muito bem, agora eu consegui. Botão direito, Mark Sim. Aí, ó. Destaquei o quê? O corpo. Então, eu vou destacar a perna agora. Vamos lá. Vou destacar a perna, vou clicar aqui. Alt, dou um clique. E opa, não foi. Então, eu vou ter que ir um por um aqui nessa perna. Ó lá. E depois eu vou vir aqui do outro lado. Tentar, mesmo tentando aqui, ó. Ele vai só de pouquinho em pouquinho com Alt, né? Então, eu vou vir aqui. E botão direito, Mark Sim. Ó lá. Legal. Eu já fiz aqui o personagem, né? Já fiz aqui o torso. Só que agora eu preciso achar uma linha de corte desse torso aqui. Bacana? Normalmente, o torso eu faço em duas partes. O da frente e o de trás. De novo, parte minha. Eu faço assim. Tem gente que vai fazer um corte só e abrir. Vai ficar um pouco mais complicado de eu enxergar. Mas eu prefiro cortar. Então, o que eu vou fazer? Nesse local aqui, eu vou selecionar botão direito e dou um Mark Sim. Ó lá. Aqui embaixo também, ó. Eu vou... Como eu vou ver o personagem aqui, ó. Até essa área que eu tô vendo. Então, eu vou tentar fazer um corte aqui, ó. Nessa parte aqui, ó. Certo? Botão direito, dou um Mark Sim de novo. Depois, aqui em cima, botão direito, dou aqui de novo o Mark Sim. E agora, aqui em cima, né? Eu vou ter que escolher um local. Então, como aqui eu tenho meio que um volume de deltoide bonitinho, então eu vou passar por cima desse volume. E a mesma coisa do outro lado. Passar por cima desse volume. Botão direito, Mark Sim de novo. E agora, olha só. Quando eu apertar 3 e apertar L, ele pegou só a parte da frente, certo? Aí eu vou apertar L de novo. Pegou a parte de trás. Botão direito. Unwrap. E aí eu dou o Unwrap. Certo? Olha só. Ficou direitinho aqui pra mim, ó. A parte da frente e a parte de costas. Vamos abrir aqui agora a mão direita e a mão esquerda. Ó lá. Deixa eu deselecionar esse cara. Diminuir aqui um pouquinho. E boa. Tá? Então, olha só. Aqui dentro também funciona. Aperto L. Depois aperto G. Movo aqui a ilha, né? Ó. L. G. Dou aquela movidinha. Aqui, ó. L. G. Legal. Então, essa parte aqui, ó, já tá boa pra eu poder levar pro Photoshop, né? Melhor do que aquela confusão que tava antes, né? Olha só. Que baita confusão que tava aqui que eu não via nada. Agora aqui eu tô vendo direitinho, né? Eu posso agora fazer os pés, a perna, depois eu posso fazer o pé e depois eu posso fazer a mão. Mas, olha só. Como eu tô lançando esse vídeo de pouquinho em pouquinho, vamos lá. Com isso daqui que eu fiz, você consegue ir mais pra frente e terminar esse corpo? Ó. Cada dedinho é um. Depois tem a palma da mão que você vai tratar igual o corpo. Depois você tem a perna, o pé. É repetir, né? É repetir os três passos que eu falei. Acha a área de corte, seleciona, abre e depois coloca dentro da área de um por um de textura. Você vai conseguir fazer isso? Então tá. Chegamos no final desse terceiro episódio e vou falar sempre de novo, dá aquela curtida. Se você curtiu aí, também compartilha com seus colegas que gostem. Não esquece de se inscrever no canal e, de novo, não esquece também que o canal aqui do Ilustra Dicas tem dica de desenho, tem dica de história da arte, tem dica conceitual. Você pode aprender um monte de coisa aqui e pode também falar pra mim, ô, Tabajara, por que você não fala sobre isso? Pô, se eu souber, eu falo. Então manda aí as questões que a gente faz também. Beleza? Então até o próximo vídeo. Até mais.